Música Nos sentimos bem realizados em estar aqui. Há uns dois, três anos atrás a gente viu isso aqui quando vocês estavam limpando ainda e passávamos e ficávamos olhando e falando, vamos morar lá um dia. E aí aqui estamos, né? Vamos morar aqui. Daqui a pouquíssimo tempo, nossa casinha já vai estar pronta. Praticamente eu já estou me sentindo em casa, já. É uma realização de um sonho nosso, desde o momento que a gente casou. Como minha esposa falou, a gente passava pela frente e via a construção, a obra bonita, sendo construída, toda padronizada, toda planejada. E aí a gente foi conhecer na época. O processo de compra foi bem tranquilo, muito fácil. O pessoal muito atencioso em relação a essa pandemia que estamos vivendo. O processo está bem tranquilo aqui, os meninos estão devidamente protegidos. E aí hoje estamos aqui, graças a Deus, realizando esse sonho. A gente se sente muito grato por tudo, por ter feito, por ter dado certo. Alegria, emoção, gratidão. É um misto de sentimentos. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti